Essa decisão não é antecipatória. Claro que a nossa expectativa, a minha expectativa, é que o habeas corpus seja deferido. Mas em razão desse resultado aumenta essa expectativa? Não, repito, essa decisão foi estritamente técnica, ela não é antecipatória. Ela não significa uma antecipação do entendimento dos ministros. O resultado, quando for retomado o julgamento, pode ser qualquer um, pode ser pela concessão do habeas corpus, pode ser pelo indeferimento. Essa decisão de hoje não aponta para nenhum caminho. Essa decisão de hoje é apenas para que se garanta a liberdade do ex-presidente Lula até que o Supremo se pronuncie. Que vamos imaginar a hipótese. O Supremo não define, não defere a se eliminar. O Supremo retoma o julgamento, o Lula é preso, retoma o julgamento no dia 4 e o Supremo concede a ordem. É absolutamente incongruente, porque dá a ordem depois dele preso. Então, hoje foi uma decisão técnica, foi uma decisão correta e quero também destacar o brilhantismo da defesa do ex-presidente Lula, hoje representado aqui pelo doutor Roberto Batóquio, que foi uma sustentação histórica no Supremo. Isso foi uma das maiores sustentações horárias que um advogado já produziu aqui no Supremo Tribunal Federal. A vida segue normalmente. O presidente Lula está na caravana no Sul, vai terminar a sua caravana. Se não me engano, semana que vem vai ao Paraná e Santa Catarina. Então, a vida continua ao seu ritmo normal. Até o dia 4, quando aí sim o Supremo retoma o julgamento sobre as cortes. Bom? Cadê o Cláudio? Está lá. Está lá e o seu ronuto aqui. Mas eu vou falar mais um pouquinho aqui para a sua rede? O que? Porque eu estou no contão um pouquinho no começo. Vou falar para a sua rede agora. Olha, pessoal, como eu já disse, hoje o Supremo suspendeu o julgamento. Então, o habeas corpus ainda não foi julgado. É importante vocês entenderem isso. Não houve ainda o julgamento de mérito. Mas como os ministros, pelo adiantado da hora, entenderam que o julgamento não deveria prosseguir, como não foi o presidente Lula que deu causa à suspensão do julgamento, o pedido de feira-feira, um pedido para que se garantisse a liberdade do presidente Lula até o julgamento final do habeas corpus, no dia 4 de abril, quando o Supremo retoma o julgamento. Até lá o presidente Lula vai continuar trabalhando normalmente, fazendo a sua caravana, fazendo o que ele sabe fazer, que é dialogar com o povo. E é claro que nós estaremos aqui, enfim, atentos. Enfim, a vida segue o seu risco normal. Está tudo bem com o presidente Lula. E temos certeza que no dia 4 nós vamos ganhar essa habeas corpus. E acontece que é uma decisão técnica, a gente esperava isso mesmo, né? De um acordo Supremo como essa. Então, claro, não teve nada extraordinário na decisão, pessoal. Extraordinário seria que o Supremo não desse a se eliminar. Aí sim. Mas deu quase que automaticamente. Porque se ele tivesse a iminência de sofrer a atuação que ele diz que é ilegal, o Supremo não poderia permitir que, por causa dele, o Supremo suspendendo o julgamento, permitisse a prisão lá no Rio Grande do Sul na semana que vem. Então, decisão correta mostrou que a Suprema Corte está apta aí a refazer esse seu entendimento equivocado de prisão em segunda instância. Mas eu tenho certeza que o habeas corpus vai ser julgado, procedente vai ser acolhido. E essa questão de prisão em segunda instância poderá ser julgada em algum momento? Não, vai. Em algum momento. Agora não sabe quando. A ação da OAB, a ação declaratória de constitucionalidade, vai ser pautada em algum momento. O que está em pauta agora é o habeas corpus do presidente Lula. É esse que vai ser julgado no dia 4. Tá? Depois a gente volta a conversar. Tchau, tchau.